O LinkedIn é uma ferramenta muito potente, mas você deve saber como aproveitá-la. Na seção LinkedIn, um especialista em empregabilidade te entregará atenção personalizada para que você possa atingir um perfil 100% alinhado com o seu objetivo profissional, que seja atrativo aos recrutadores e headhunters e que te posicione em um lugar destacado de acordo ao seu mercado target.